Olá meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Mário Fernandes, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Agora 5 horas e 58 minutos da manhã. Do livro dos Mestres Ascensos, Eu Sou, mensagem de número 123. Eu sou o que o Criador é. Logo, eu sou o Cristo no coração que redime a todo ser. Com esta afirmação consciente, nasce em nosso coração aquele que nos fala com voz siliente, por meio da parte intuitiva de nosso ser, e nos abre os olhos para ver a luz que só sairá do silêncio profundo, quando soubermos fazer calar o eu corporal. É a compreensão do Cristo em nós, ou Emmanuel. É a evidência de que eu sou está se expressando em nós em forma de vida, saúde abundante, bem-estar, serenidade, liberdade, prosperidade e poder para o exterior. Muita paz. 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 O que é isso?